Saudações Netwebáticas, então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui para continuar a nossa aventura com Rashed and Clack, uma dimensão ao pato. Portanto, no último episódio estivemos aqui a lutar, aqui nesta cena, não é, agora é fixo, portanto isto continua assim tudo, meio marado, não é, mas conseguimos a arma, não é, portanto conseguimos a arma, agora vamos ver com a Riot e o nosso amigo Clack. E vai ser um reencontro que muita gente espera, portanto temos aqui o campo dos destroços, é aqui que nós vamos viajar para chegar então ali à zona que nós queremos, aí está. Este jogo está graficamente muito bom, muito bom mesmo. Está a praticar, pá. Vamos aqui, mas... Por aqui não dá para ir, ok, vamos avançar aqui para cima, subir estas escadas. Depois passamos aqui para a direita, direita ali não há nada, não há escamela. Vamos lá uma espécie de um portal, vamos tentar ir ali. Não me lembro se já fui aqui ou não. Já, já fui aqui, ok. Vamos ver como é que se foi o mapa. Ok, nós estamos aonde? Vamos ver como é que vamos aqui. Vamos ver como é que vai dar. Olha aqui atrás. Já, não tenho visto aqui, hein. E agora, nós já temos, estamos a portal, temos aqui um parafuso. Temos aqui um parafuso, temos aqui um parafuso, pá. Ah, está lá em baixo. Por que é que eu vou para lá em baixo? Por que é que eu vou para lá em baixo, pá? Fora-se. Por que é que eu consigo parar ali em cima? Se calhar não. Ok, apanha um parafuso, mas sou obrigado a morrer, a sério? Por que? Isso não é muito lógico. E agora, o que é que há aqui mais? Mas aqui... Estou aqui. Ah, bem. Ah, o que é isto? O que é que é isto? Ah, é 9. Ah, estúpido. Não preciso marcar isto. Vamos aqui aqui. E quando construir o seu dimensionador, ele vai ajudar-nos a encontrar o Doutor de Pai. E está. O encontro. Fazeste um boi em burguilhetes. Olá. Eu sou o Clank. Ah, estúpido. Oh, amigo, estou bem, Bradshaw. Na verdade, estou adversário a gostar do valor, que desde lá. Para que conste-te de que eu já o encontresse? Então... Estou a dizer que não ias baguar o Clank. Tenho quase a certeza que tu és eu! Espera. Portaste tanta certeza de que não és tu que és eu! Ahm, quer dizer... Vá lá. Eu... Não fazes ideia. Sim, não fazes. Oh, desculpa. Ruben, esta é a... Kit. Tenho estado ansiosa por te conhecer. Ah, eu também. Suponho que seja a hora de resolver esta confusão. Uh-oh. O farios. Ha-ha. Oi! Tchau! Aí! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?